Continuando aqui o vídeo, aqui tem umas chaves aqui, deixa eu ver, ah, ela é da porta, aqui também tem um bocado de chaves, mais chaves, esse micro-ondas aqui, estava com problema, deu certo, mandei consertar, o forno também não estava funcionando direito, eu abri lá, dei umas batidinhas ali, quando começou a funcionar, talheres, antigamente a gente cortava talher por talher, era uma loucura, uma vistoria gastava três horas de trabalho, e sempre estava certo, então hoje em dia a gente não faz mais isso, o próprio cliente que vem para a Riviera, normalmente, ninguém vai ficar levando talher para casa, se perder um talher ou outro, já faz parte, vou deixar só um pouquinho de louça, carnaval, normalmente a gente pede para não deixar, mas tem coisas que tem que relevar, às vezes na última hora, a pessoa vai embora, resolve, percebe que algum membro da família ainda não tinha lanchado, ou almoçado, totalmente normal, O armário é mais para o mantimento das pessoas que vem, Vou deixar o lanchinho daqui da faxineira e até a sobremesa. Aliás, agora só lembrei que deixaram para o piscineiro, ele vai tirar depois. Agora aqui na sala, a mesa com seis cadeiras. Por sinal, muito chique e confortável. O que é isso aqui? Eu dou sachê de café. Televisão. Outra TV. Essa casa é toda, olha isso, por dentro da casa tem um lago enorme, cheio de peixe. Olha isso lá, vendo isso aqui tudo. Eles gostam de ficar naquela, quando a cascata se liga, eles gostam de ficar ali embaixo. Olha o tamanho daquelas cartas. Interessante isso aqui. Bom, agora aqui, essa lâmpada aqui foi provisória, com um probleminha aqui, vai ser colocado um um spoiler, que é o quarto de baixo, controle de ar condicionado, TV's, chave, aqui o banheiro, como sempre eu dou a descarga. Vou mostrar que não ficou nada entupido. Não, então já é melhor. E aí, você tá meio armadilha aqui, quase caindo. E aí, você tá meio armadilha aqui, quase caindo. Aqui é o banheiro social, esse barulho ali na cascata. Aqui tem uma cascata do lago dos peixes. Prontinho, falta agora só a suíte de cima. A casa está bem limpinha. Controle de ar acionado, controle da TV. Vamos ver. Vou descer aqui até conferir mais. Para finalizar, aqui já está há muito tempo. Pronto, finalizado. E ali naqueles dois troncos aqui, o oco, fica a casa de dois pica-paus. Tchau, tchau.